Bom, Camaro carregado, meu amigo, o contrato Renato, o contrato Renato? Que contrato Renato? Léo, vocês não vão acreditar a casa que eu encontrei pra vocês, mano. Na moral? Até o dia que eu tô vendo. Mano, você vai... Não, é de verdade. O que vai acontecer? Já vou explicar pra vocês o que vai acontecer aqui. A gente vai daqui até lá, eu vou segurar vocês, e vocês só vão poder colocar a cabecinha pra dentro da casa, mais nada. Depois já volta... Não pode ver a casa? Não, não pode ver a casa. Mas você encontrou a casa perfeita. Mano... Mano, você saiu, ficou tipo 5 dias... Lá em Porto Rico. Lá em Porto Rico, procurando casa nova. Mano, você vai ver que no caminho, a gente vai passar no seu vlog ainda, no Rio, o condomínio Léo do céu. É lindo. Tem quadro de futebol, tem quadro de futebol que eu... Quatro não, não tem. Tem campo de futebol. Campo de futebol, mano. Eu tô levando bola, você falou pra mim, vixi Maria. Mano, o vento lá de pipa é o melhor estado que passou pra pipa. Porque tem muito vento. Não é que é Paraná. Acabou. Mano, na moral, eu tô feliz com essa casa, mano. Casa do lado. Imagina aí, então. Imagina aí, o churrasco, comendo soco. Não vem nevar essa JBL aí, que lá tem soco, fi. Ele quer acordar antes que o JBL é esse som do caralho, véi. Não. Não? É o que me deu levar na coisa. Aí, viu? Vocês foram enganados, foram enganados. Rapaziada, mano, é isso mesmo. O Renato, ele surpreendeu todo mundo da casa. Não, você acha que eu surpreendi, Renato? Mano, ele saiu daqui de Londrina, da nossa casa. Mano, dessa casona que a gente mora. E ele falou, rapaziada, eu vou ver casa nova pra vocês lá em Porto Rico. E eu só volto pra essa casa aqui quando eu encontrar uma casa lá. E, mano, ele me surpreendeu, véi. Na moral, me surpreendeu de verdade. O Renato, ele deu umas ideias, véi. E ele, mano, fala pra você. Eu embalo em todas as ideias dele. Na hora que ele falou que tava procurando casa no lago, eu falei, Renato, tô com você, parceiro. Tô com você, mano. Vai lá, acha essa casa. E, velho, quando você achar, a gente vai se mudar pra lá. E é isso que a gente tá fazendo aqui hoje, rapaziada. A gente tá se mudando pra casa do lago e a gente vai ter duas casas. Mano, nervosa, véi. Nervosa. Se liga, mano. Eu tô levando até coberta, tá ligado? Porque, mano, a gente realmente vai morar lá. E você vai levar isso aqui ou não? Ah, vou, vou. Paco Betis. Paco Betis, vou. Lembra que a gente jogou aquele dia? Aham. Nervoso, né? Você viu ali, tudo metido? O quê? Com o bonézinho da Rio Náutica. Eu vi. Só quem compra jet ski ganha boné. É, mano. Na moral, um dia a gente vai comprar o nosso, né, Renan? Não vai comprar um jet ski, ele dá o boné. Daí nós devolve o jet ski e nós fica o boné. Fica o boné. Boné caro, né, mano? Caro. Ah, vai te ganhar pelo menos uns 10. É, rapaziada. Eu e Renan. Vem cá, Renan. É, uma frase, né? Tamo vendo de comprar um jet. Assim que o Renan falou. Já meia. Obrigado. Isso. Eu e o Renan junto. Assim que Renan... Não tem dinheiro, né, Renan? Nem sei se junto vai dar. Não, acho que o financiamento... Tem financiamento de jet ski? Existe? Jet... Jet... Financiamento do seu jet ski aqui. Tine ski. Ô, mano, o que você acha dessa ideia? Porque, ó, você pegou um. O Thiago pegou outro. Ah, vocês já tão comentando, mano. Eu posso levar esse aqui ali? Pode. Claro. Se vocês querem saber jet ski, pergunta pra mim e pro Marcelo. Irmão, eu tenho... Vocês querem pegar um em dois. Isso. Nós vai juntar nosso dinheiro e pegar um... Eu tenho jet ski em sete pra vocês, Iado. Demorou, mano. É o fraco, não é o fartão, é o top. É o perfeito. Chegamos lá em Porto Rico, então. Você mostra pra nós. É, rapaziada. Renan tá preso a pegar um jet ski juntos, mano. Só basta tempo, tá ligado? Só basta chegar em Porto Rico. Mano, essa viagem é inesquecível. Essa viagem é louca demais, mano. Como é o título do vídeo? Ele me surpreendeu com essa mega nova casa. Misericórdia. Bom, rapaziada, vamos partir. Miguelzinho acabou de chegar. Cheguei atrasado, mas cheguei. Chegou atrasado, mas chegou. As presenças indústrias chegam atrasadas. Miguel vai comigo. Mano, aqui atrás o moleque enfiou mala pra caramba. Se liga só. Muita coisa. Muita coisa. Por quê? Vai morar lá, parceiro. Vai morar por uma semana. Mano, acho que vai ficar lá uma semana ou mais, né? É. Tomara que seja um ou duas ou três. Rapaziada, agora a gente tá com duas casas e o mais legal, mano, é a curiosidade de saber de como que é casa, tá ligado? Eu nunca fui pra Porto Rico, então vai ser a primeira vez. Tô muito ansioso, velho. De verdade. Mano, sem mais enrolação, vamos nessa. Agora a vizinha daqui tem sossego. E os vizinhos de Porto Rico, me desculpa. Me desculpa. O carro é barulhento, mano. Camaro é barulhento. Só o carro. Meu amigo. Tchauê. Tchauê. Não vai se comprar o meu caminho, já tô indo também. Tá bom então. Vou pular a essência. É, vou comprar. Rapaziada, estamos a caminho de Porto Rico. Mano, a viagem tá nervosa e eu acho que o Renato, ele parou por ali, ó. Vamos ver se a gente encontra ele no meio do caminho. Aí, na moral, tá nervoso o rolê. Mano, tem muita jornada ainda pela frente, tem muita estrada. Mas eu acho que o Renato parou ali pra pegar um suquinho. Recebemos confirmações que o Renato está aqui. O Renato está aqui, meu Deus do céu. Mandou foto no grupo. É, eu também. Olha lá, olha lá, olha ali, olha os carrões ali, ó. Vixe, vixe. Mano, estamos chegando já, rapaziada. Eu não gravei muito a estrada porque ainda tem muita estrada ainda pra ser gravada. E tava um trânsito, meu amigo, um trânsito. Agora eu vou deixar aqui, ó, as naves tudo uma do ladinho da outra. Mano, nervoso. Deixa eu freio de mão. Pá, pum. Tramação, ouvindo rádio. Ouvindo rádio. Rapaziada, o rolê tá muito massa, velho. Na moral, Camaro. Mano, Caçaça Rosa, o Miguel que colocou. Coloquei, ficou massa, hein, mano. Mano, Mercedes vermelha com o estilo vermelho do Renan. E a Porsche do nosso grande amigo, Renato Garcia. Pish, mano. Olha aqui, mano, que fotão, velho. Olha isso aqui, velho. Mano, olha o nosso kit. Que que é? Meu amigo, né? E agora tá com uma casa no lago e o lago tá bem ali, ó. Olha lá. É, mano. Mano, vamos lá pegar um suquinho. E, meu amigo, já já a gente vai chegar em casa, mano. Eu tô mostrando um vlog, tá ligado? Onde a gente conhecer a nossa casa. Tô muito empolgado, mano. Pronto, Miguel. Miguel, quem não me segue no Instagram, mano. Primeiro link na descrição do vídeo. Me segue lá, por quê? Tô gravando store. Hino. Mano, eu tô metendo louco, tá ligado? Tô feliz pra caramba, mano. Na moral. Ih, o bagulho tá da hora, né? Não, você tá doido. Encontrei vocês, meus amigos. Nóis. Mano, que viagem doida, velho do céu. Não, tem um madrana. É, mano. Mano, vou tomar um suquinho e partir com essa casa, mano. Já pego um lancho lá agora, mano. Você está atrasadíssimo. Sério? Vai, corre lá. Tá bom, então. Chegou o lanchinho. A gente vai fazer aquele lanchinho da tarde. Por quê? Eu não acredito que o Renato Garcia encontrou uma casa pra gente. Vamos, Daniel. Chegou comida. Todo mundo pegou a câmera aqui, ó. É, mano. Todo mundo. Vai lá, abaixa a câmera que eu quero levantar a câmera. Vai, levantei. Aí, ó. Chegou. Mano, aí eu comei a comida. Acabamos comendo lancho. E aqui estamos de novo, Miguel. Vamos continuar a viagem? Graças a Deus. Segura a câmera aí que eu tô. Estamos indo. Vamos partir para Porto Rico. Mano. Na moral. Mano. Passar o cinto por dentro da câmera aqui. Vocês estão de cinto agora. Vamos. O que você quer? O quê? O quê? O Gui falou que sua mãe nasceu pelada. Ah, dele também. Demorou. O Gui falou uma coisa pra você. Seu pai comeu sua mãe nasceu seu, seu otário. Peraí, meu. Vai bater nele. É, rapaziada. O Elton fez chaca-chaca na boteca, cairaninha e nasceu um guizinho. Ah, eu só digo a verdade. Você tá doido pra falar coisa dessas? Não fala isso, não. Ah, é brincadeira. Coitado, pô. Ah, não. É brincadeira. O povo tem que saber que o Gui foi feito. Você acha que foi feito da cegonha? Só tem alguns defeitos de fabricação, mas por quê? Ô Miguel, por onde que eu saio aqui essa vaca? Sei lá. Aqui, 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 aqui. Olha lá, Renata ali. Eu vou seguir o carrinho azul. Siga o carro azul. Mano, chegamos. Meu amigo. Que viagem louca, velho. Na moral. Meu amigo, foi top, hein? Mano, na moral. É porque você tava na frente e não sabia o caminho. Chegamos, rapaziada. Mano, tô louco pra ver a casa nova. Misericórdia, velho. Que rolê insano. Meu amigo. Amarão. Porsche levou pau. Mercedes. Vixe, ficou lá pra trás. Tocado. Cadê? Mano, calma aí. A gente marcou o ponto de encontro aqui na Rio Náutica. Já dá uma olhadinha ali no jet ski, mano. Já vai meio que olhando jet ski. Renan. Jet ski. Já vai, vai vocês dois aí. Daqui a pouco eu vou levar vocês lá no condomínio. Demorou? Vai no condomínio. Mano, eu sou o cara mais empolgado esse bagulho. Renan, Renan. Eu nunca venho aqui no Porto Rico, parceiro. É que eu vou comprar um projeto de ski. Só tem que ter dinheiro. É, não. Nós dois. Se juntar o mil seu com o mil meu... Comi todo mundo. Não, pera aí. Com o mil meu com o mil seu. Eu falei rápido. Vem, é o seguinte. É... Eu tenho o Golf meu, que se Deus quiser eu quero vender. Igual o Thiago vendeu a Hornet pra comprar jet ski. Sim. Eu tenho uma XJ também. O pessoal às vezes acha que, nossa, tem dinheiro guardado isso aqui. Não. Aí tem os carros. Só. Aí meu Golf eu quero vender igual o Thiago vendeu a Hornet pra comprar jet ski. Eu quero vender o Golf pra poder juntar, pra não poder comprar um. Sim. Vamos vender? Vamos vender? Vamos dar uma espernadinha? Mano do céu. Olha o jet ski. Olha o tamanho da cabeça dele. Não. Esse jet ski parece um bagulho, outra coisa aqui. Olha esse outro aqui. Esse aqui qualquer. Dez e trigo. Ah, não. Nós não sabemos nada de jet ski. E aí, Boca? Esse combina com a CB1000, hein? Esse aqui, né? Combina com a CB1000 e com a BM. Ô, na moral, mano. Estamos combindo com o meu bolso. Sabe que... Sabe que o Renan vai pegar um jet, né? É, então. Fiquei sabendo. Então. Que é esse aqui, ó. Ah, não. Esse aqui é muito caro, mano. É um verde, mano. Isso é louco. É minha cor, né, meu? É, mas... Ah, não. O verdão é bonitão, mano. Mas aqui, mano. Parece que você fez da XT. Mas você pode escolher um verde, mas... Escolher o mais caro também. É, o Renan. Esse aqui é o mais topzera, mano. Quanto que é? 110. 10. 10. Não, eu gosto de jet ski, mas não pode ser desse daqui, né? Pode ser do outro também. Acho que melhor é uma prancha daquela. Tá bom, pode ser. A gente vai remando. Qual? Vou ser um jet baratinho e topo. Qual? Aqui, ó. Ah, vou aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse eu posso pagar. Esse aqui na compra de M&A, né? Baratinho. Pelo menos que a bomba você entra... Não, mas eu vou ver aqui. O jet... Mano, é assim mesmo. Piada. Que jet mais bonito que o outro, mano. Esse aqui eu queria pegar, mano. Esse aqui? 170. Esse aqui é topo? Pô, vocês tem que pegar um grandãozão assim. Depois... Tem que ser tipo um desse? Depois vocês pegam, tipo, um igual o meu, Trix. Mas pega primeiro um bagunzão assim, ó. Entendi. Esse aqui é zero, mano. Nossa, bonito. Eu amei essa cor, mano. Tem gente que não gosta dessa cor, mas eu amo, mano. Não, eu amo também. É claro. Gostar desse aqui é... Né? Golf GTI. Ó, e esse aqui combina. Ó, esse aqui é top também, mano. GTI. Nossa, bonito, hein? Azul BB também. Esse aqui é qual? Vem. Vem cabóia? Vem. Vem? Ah, vamos pegar. Mano, legal, né, velho? Esse aqui é o quê com o modelo o quê? 155. 155? 157, nervoso. 157. Renan, a gente vai conversar. Rapaziada, eu e o Renan vamos voltar aqui com mais calma. Mano, a gente já acabou de chegar. Estamos muito afobados. Mano, não sabe quando você acaba de chegar e você tá querendo tudo. Nossa, Léo. Olha isso daqui, mano. Esse aqui é o modelo... Tem que ser um jet bom pra mim e um bom pra você, tá ligado? Pra gente andar junto. Tipo, você na frente e eu atrás. Eu, você, nossas mães, nossa irmã. A Crenx. Ah, mas aí não... Não, se eu comprar um jet ski, eu não trago não. Tá maluco? Se eu comprar um jet ski no mundo, tá maluco? Não quis. Vai me levar de andar perto. Que na hora que eu queria andar de bike, eu não queria. Não quis quando eu tinha um golzinho, um ponto zero, bater no motor. Mas aquele negócio... Ah, vai sim. No máximo é um rolê de buzão. É, rapaziada. Mano. Eu e Renan, como eu falei, a gente vai voltar aqui com mais calma pra ver jet ski. Mas, sim, mano. A gente vai comprar junto. A gente já conversou, a gente já tá guardando dinheiro. Renan tá vendendo o carro dele. Tomara que dê certo a venda do carro. E, velho, vamos... Vamos partir... Nossa, que babei. Mano, vamos partir pro condomínio lá que eu tô, mano, muito ansioso pra ver como que vai ser a nossa nova casa. Na moral. Mano. Isso, isso, isso. Nossa, olha que motorzão. Parece de... De... Lancha. Tá ligado? Não. Pareceu aquela lancha que o Thiago perdeu o dedo. Vamos, Thiago. Ô, Renan, você para de me andar. Mano, a gente tá andando nesse condomínio já faz uma hora, velho. Ele falou aqui, tem que deixar o carro lá na portaria que ainda não pode ver quem é andando aqui. Aí, né, tá andando, andando, andando. Já tá até um tempão, né, mano, andando no condomínio, né, Renan? Tô tentando achar. Mano, eu acho assim, Léo, vou fazer o seguinte. Não. Vem aqui. Ó, a gente passou na frente da nossa casa nova. Ah! E você tá fazendo andando aqui? Isso. E você olhou já ela. Mentira. Só não mostro, tá, Thiago? Aquela ali é a casa nova nossa. Eu juro. É ou não é, Thiago? Aham. É aquela ali mesmo. Pô, mano do céu. E ele falou da casa, Thiagão. Sério? É que eu não deixei ele filmar, galera. Aham. Que eu sabia que a gente tava passando a fim da casa. Caramba! Mano, você achou a casa perfeita, mano. Que eu venho no CCB, velho. Vocês vão ver a nossa chegada, né, mano? Tá acertando. Caramba! Olha a rua nossa aqui, galera. É a casa bem daqui, ó. Que nós mora. A gente tá andando. Olha o pique das casas que tem que ir. E você hoje já falou justamente da garagem dela, mano. Te surpreendi, Léo. Mano, papo pega, velho. Eu acertei, né, mano? Nossa. Caralho. Agora falta a gente chegar perto, hein? Mano, você tá doido, velho. Não acredito que essa casa morreu. Aquela garagem lá. É, viado. Pô, na verdade, podia ser qualquer uma, mano. Qualquer uma. Sério? Não, mano, mas... É aquela ali atrás, é daquela ali. Ai, você tá perfeito. Perfeito, meu amor. Pô, você viu? Eu e o Thiago... O que que aconteceu? Acho que você explicou no vlog? Eu posso dar uma mostradinha? Só uma. Não, 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 não. Negativo. Ai, eu tô olhando pra ela, mano. Eu tô com a cama pra lá, velho, mas eu tô olhando pra lá, mano. Você explicou no vlog que a gente ia dar um passeio pelo condomínio? Não, eu só tô esperando. Você não explicou? É, beleza. Eu catei os meninos aqui, catei as mãozinhas das crianças e vim dar um rolê aqui no condomínio com eles. Aí o Léo falou, mano, que garagem, que casa massa é a casa que você falou, velho. Não, às vezes é coincidência também, né? Porque toda a casa... Nossa, que casa massa. Nossa, que casa massa. Nossa, que casa massa. É, mas... É que aqui nós tá na área que não tá construído muito. Os terrenos tá aqui pra valorizar, tá ligado? Olha, vontade mesmo é de vir aqui. Eu falei... Essa data inteira aqui. Eu falei pra nós vir mais cedo. Nossa, mano, na moral. Quando que você teve essa ideia, mano? Mano, eu vou aqui ouvindo você, velho, na moral. Ô, Renato, essa casa do lago vai bombar, mano. Já tá bombando, né? Mano, o bagulho tá nervoso. É. Obrigado. Mano, é pra todo mundo. Foi uma surpresa. Thiago, você também veio procurar casa. E os moleque agora tá surpresos igual eu. Ah, é, é. Não, na moral, velho. Foi surreal, né? Mano, muito surreal. Mano, diga nesse vídeo que já tem o vídeo da casa nova. Eu já vou... Vamos entrar lá dentro, todo mundo? Pode ser. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou muito desse vídeo, a gente se mudando pra casa nova, da casa do lago. Deixe muito seu like. Não perca os vídeos que vai sair amanhã. É, medo do moleque. Mano, tudo casa nova. É... Mano, vai ser incrível. Demorou? Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Fui.